Cara, eu não tô achando nada meu que eu possa vender. Tava querendo achar uma mantinha que eu tinha quando eu era criança, que era a única coisa que eu poderia vender, mas também não tô achando. Bicha, eu não achei nada pra vender. Você acredita que tudo que eu tenho, eu preciso usar, entendeu? E eu não posso me desfazer das minhas perucas. São itens de necessidade básica. Eu te entendo, tô sentindo a mesma coisa, não tô achando nada pra vender, mas assim, a gente vai precisar se sacrificar com alguma coisa. Mas pensa comigo, quem é que sempre se sacrifica por nós? Minha mãe, mas ela não tá no episódio. A gente não pode vender as coisas dela sem ela saber. Se bem que minha mãe tá precisando dar uma repaginada no guarda-roupa dela. Total, amor. Dona Jo é pegada e eu já cansei de falar pra ela. Dona Jo, desapega, bicha. Acho que a gente tem que fazer assim, dar uma garimpada, que vê o que ela não precisa, entendeu? Aí a gente vende. Lógico, a gente só tá dando uma sondada. A gente não é nem doida, a gente só tá olhando. as coisas por alto. Mas aqui, ó, olha essa saia. Horror, ó. Não dá isso daqui, amor. Isso é muito 2013, primeira temporada não, Jo. A gente vai fazer um favor pra você, tá? Vender. Rabo da cuca. Gente, ela fez cuca em 77. Não tem como, eu vou vender o rabo dela. A gente disse que ela tá guardando isso. A gente tem que fazer sabe o quê? A gente tem que fazer, Jéssica, o seguinte, o brechó da Jo, sair vendendo tudo. O brechó. O brechó. Vamos fazer? Bora, fechou. Então vamos vender tudo, na verdade. O brechó, isso aqui cabe tudo no brechó. Pode soltar o rabo da Catarina. A solução pra vocês chegou, minha gente. Sai, garota! Sai daqui que a gente já tem a solução. Nossa, tá bom. Então eu vou sair daqui. Não vou falar do seguro de um milhão que tá no nome da tua mãe. Não, vem cá. Vem cá, menina. Que brincadeira. Eu, hein, boba. Não sabe nem ver quando a gente tá brincando. Eu nem falei com você direito. Você tá bem? Conta pra gente. Senta aqui, bonita. Tá bonita, fala. Me fala mais desse milhão aí, boba. Então, eu tava pegando coisa pra limpar, essas coisas que eu faço de vez em quando. E daí eu vi esse papel do seguro da tua mãe, daqui da pensão, que a prefeitura segurou em um milhão de reais, que se acontecer alguma coisa, até as 18 horas de hoje, vocês recebem esse dinheiro. Como é que isso ajuda a gente, de fato? Eu queria entender. Deixa eu te ser bobo, bobo. Essa casa aqui, tá caindo aos pedaços. Tá tudo ruindo, sabe? É só a gente dar um empurrãozinho, pegar uma coisa mais grave, assim, e eles mandam o dinheiro do seguro. Mas que coisa grave que a gente vai fazer acontecer aqui em casa? Então, depende, né? Se vocês conseguem viver com 100, 200 mil, dá pra fazer um assalto. Mas se quiser pegar o milhão, eu tava pensando num incêndio. Tá louca, garota? Você acha que eu vou botar fogo na minha própria casa? E além do mais, o milhão ia cair na conta da minha mãe, nem ia cair na minha. Não, já pensei em tudo, bobo. Olha só, aqui, ó. Eu fiz um documento aqui pra ela, ó. Notificação de retenção de... Não, esse aqui é o outro. Esse aqui, ó. Interdição mental. A gente vai falar que ela não tá gozando de plenas faculdades mentais. Interna ela, você herdeira, fica tudo pra você. E tá aqui o outro também, que é o outro documento que eu coloquei, ó. Que é a minha porcentagem de 50%, tá? 50%? 50%. Se botar 30, eu vou pensar no teu caso. Sideline, vaza daqui antes que Jéssica aceite. Por favor, vaza com essa ideia ruim. Anda. Nossa. É, você é péssima influência, sabia? É. Você, eu tô quase aceitando aqui. E outra coisa, com fogo não se brinca. Vaza. Meu Deus do céu, eu vim aqui ajudar vocês. Depois eu quero ver vocês falando. Ai, Sideline, me ajuda a conseguir um dinheiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Porque eu tenho pena de gente feia e pobre que nem vocês. Gente, Sideline, muito louca, né? Muito louca. Achando que a gente vai participar de alguma coisa, de algum golpe, pra fazer mal pra Dona Jo. Não, não sei, não. É, impossível. É, impossível. Mas vamos continuar aqui, olhando aqui o que a gente poderia vender aqui das coisas dela. Vamos, vamos. Isso aqui pode ser teda, né? Olha, isso pode ser teda, né? Olha essa louca. Olha. 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 Tchau, tchau.